Uma única coisa, eu tive já algumas ofertas, repusei tudo porque estou nesta situação, não quero prosibicar ninguém, mas eu vivo daquilo que é a minha, a minha pensão. Atenção, tem que escrever nisto. Eu tive já algumas ofertas, repusei tudo porque estou nesta situação, não quero prosibicar ninguém, mas eu vivo daquilo que é a minha, a minha, mas eu vivo daquilo que é a minha, a minha. Atenção, tem que escrever nisto. Atenção, tem que escrever nisto.